Pou o Paraná hoje no Pinheirão. Aí o time do Paraná em campo. A presença da torcida tricolor não é muito grande, afinal de contas o Paraná vem de 5 derrotas e um empate. Aí o time do Atlético. A torcida do Atlético vem o maior número, acredita no seu time e faz uma grande festa no estádio do Pinheirão. Mexe na bola, o Paraná começa o clássico. Na bola de Sidney. A recuperação com o Paulo Rink, derrubou para a esquerda. O Atlético já começa dando o ar da graça para o Zéas, dominou no peito e pegou mal, pegou na orelha da bola. O Atlético já sai para cima do Paraná. Olha a resposta de Carlos Alberto Dias na devolução, a bola passou. Ele ficou reclamando, disse que houve falta em cima dele, não houve nada. Saiu bem o Ricardo Pinto. Olha a bola tocada para o Paulo Rink, tirou a defesa, o Zéas cai e pede a falta. E José Carlos Marcones manda jogar. Olha a cobrança da falta, a bola bateu na barreira. Ricardo Pinto faz a defesa. Olha o Atlético, o Jean-Carlo faz a jogada de pivô. É jogada, foi para o chão, a Geu parou, pediu o pênalti. Veja só. Jean-Carlo vai para o chão e pede o pênalti. E o Atlético vai de novo. E vai na bola tocada para o Zéas, arrumou, bateu. Gol do Atlético. O Zéas, o matador. Um golaço de o Zéas, arrumou e bateu. Olha o Parnada dando a resposta. Paulo Miranda tocou no meio. A bola batida de longe. Ricardo Pinto pega. Placar de 1x0 para o Atlético. Olha a bola batida de novo para a área do Atlético. No rebote ficou caído o jogador do Paraná. Foi para o chão. José Carlos marcou, ele marcou o pênalti. É o lance para ver de novo. Paulo Miranda. É ele que vai cobrar o pênalti. Ricardo Pinto, Paulo Miranda para fora. Perde o pênalti. Paulo Miranda bateu muito mal. Olha o Zéas. Arrancou pelo meio, levou para cima. Já ganhou. Saiu o Regis para salvar o Paraná. O Atlético chega com força. O Paraná dá a resposta pela direita. Olha o Rubberval. Aí chutou para fora, Rubberval. O Paraná chega pela esquerda. Na bola cruzada, Ricardo Pinto. Com tranquilidade. Olha o Atlético com o Giancarlo. Grande bola. Está legal. O Zéas. O Bandeira deu impedimento. Partiu de trás. Veja quando a bola já está indo. Ele está do lado do jogador do Paraná. O Bandeira errou. Olha a bola tocada para a esquerda. Luiz Carlos dominou. Bateu. Gol! Do Atlético. Luiz Carlos, goleador em Pernambuco, faz o seu. Luiz Carlos, Atlético, 2 a 0. Termina o primeiro tempo. E a prioridade é sua. É com você agora, Dorival de Paiva Crispim. Ok, Fernando. Enquanto a torcida do Atlético faz a festa, alguns torcedores do Paraná Clube protestam, gritando queremos time. Queremos time! 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 Jancardo, mudando essa bola para a direita, era Alberto. Para Branco, a jogada pela direita. Alberto ia passar no Luiz Carlos e joga uma grande partida. Cleberton tocou para o Zé. Arrumou, pode ser o terceiro. Bateu para fora. O Zé chegou livre. Está muito fácil para o time do Atlético. Olha a bola pela esquerda. O Paraná tenta dar a resposta. Na bola arrumada para o meio, bateu fraco com o Aritano. O Aritano entra sempre mal no jogo. Aí Branco sai jogando pela esquerda. Olha o lançamento longo para Paulo Rink. Já driblou o Edinho Baiano. Arrumou. Cruzou. Olha o Zé. Olha o gol. Gol! Do Atlético! O Zé. Um matador de cabeça. Agora a jogada de Paulo Rink. O Zé não perdoa. Atlético, 3 a 0. É um passeio de bola do Atlético no Pinheirão. Olha o bola tocada para o meio. Olha o Zé. Está legal. Levou. Bateu e a bola foi por cima. Olha a jogada do Luiz Carlos na devolução de bola. O Zé de novo livre. O Atlético desperdiça mais uma oportunidade. Aí o Paraná chega. Na bola tocada estava legal. Carlos Alberto Dias. Grande defesa de Ricardo Pinto. Olha só. Bate de longe. E o Jorge Luiz reclamou da falta de combatividade do time do Atlético. Ele é derrubado e é falta. Edinho Baiano já tinha amarelo. Leva o vermelho. Está expulso do jogo Edinho Baiano. Atlético, 3 a 0. Aí fora do jogo Edinho Baiano. O Atlético vai ganhando com facilidade. Pela direita. Olha o Alberto. No cruzamento para o meio. Olha o Zé. Dominou no peito. Bateu. Gol do Atlético. Cruzamento de Alberto. O Zé. Com categoria. O matador. O Zé. O bom Baiano do Atlético faz o terceiro dele. É 4 a 0. É festa da galera rubro negra. Olha a jogada pela esquerda com o Jorginho que entrou no jogo. Vai para cima da defesa. O Atlético pode até fazer mais. Levou para o meio. Bateu. E não chegou ninguém. A torcida do Paraná vai embora. O Paraná ainda chega. Chega pela esquerda. Masinho Loiola arrumou. Levou para cruzar. Para o fundo. No cruzamento. Na bola que passou. Batida no meio. E o Jorge Luiz tira. E a defesa do Atlético só toca a bola para fora. Olha o Paraná. O Atlético diminui o ritmo. O Paraná chega pela esquerda. Noutra bola cruzada. Linha de passe. De cabeça. É o gol. O gol do Paraná Clube. De cabeça a Silva. Para colocar no canto direito do goleiro Ricardo Pinto. Até a torcida do Paraná vai o gol de Silva. Olha a bola pela esquerda. O Paraná chegando de novo. Outra bola erguida. Bateu na defesa. Ricardo Pinto fez a defesa. Vai terminar o clássico com a goleada do Atlético em cima do Paraná. A pinta José Carlos Marcondes. 4 a 1 para o Atlético em cima do Paraná Clube. Uma vitória acachapante em cima do tricolor tetracampeão do Paraná. O time jogou bem. Realmente existe uma superioridade atual do nosso time sobre o Paraná. Que passa um momento difícil. E nós soubemos aproveitar isso. Uma autoafirmação tremenda ao time. Uma vitória com o marcador tão dilatado. A vitória foi realmente aquilo que aconteceu no jogo. Nós tivemos um posicionamento melhor. E conseguimos os gols. E felizmente saímos com o gol.